É o seguinte, rapaziada, vamos chegar em duas meninas ali e fazer uma cantada agora. Bora, 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 bora. Moça, 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 é o seguinte, mudei de operadora. Meu plano agora é você. Vem aqui, moleque. Chega aí, chega aí. Você namora? Não. É porque você é muito besta. Se fosse esperto, tava namorando comigo. Você sabe quanto é que vale um coração? Não. Um coração vale 450 mil reais e eu quero te dar o meu de graça. Ei, boizinha, 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 vem cá, vem cá. Tu sabe, né, que Red Boot dá asas e eu posso te dar um beijo, né? Mereço um beijo? Sim. Sim.